Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 24 de agosto de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrido na 60ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 28 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência e votação em discussão única, projeto de lei 4515 de 21, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que institui no Estado do Rio de Janeiro o programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo de passageiros. Aparecida a Comissão de Constituição do Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo de transporte favorável com emenda, de defesa do meio ambiente favorável com emendas, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Enfermeira Rejane, Gustavo Chimite, Eurico Júnior e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, meio ambiente e assuntos municipais, eu orçamento às emendas de plenário. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Esse é longo. Apareceram as emendas de plenário. Favorável a emenda 34, favorável com subemenda a emenda 14, favorável com subemenda a emenda da Comissão de Transportes, pela prejudicabilidade da emenda 1 da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, pela emenda 6 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 2 da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, pela emenda 8 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 1, 60 e 70, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 2, 10 e 43, pela emenda 23 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 3 e 11, pela emenda 22 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 4 e 58, pela emenda 5 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 5, 12 e 45, pela emenda 21 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 7 e 42, pela emenda 25 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 13 e 54, pela emenda 20 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 15, 17 e 46, pela emenda 18 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 16, 19 e 56 pela emenda 17 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 18 pela emenda 15 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 20 e 48 pela emenda 14 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 21 e 49 pela emenda 13 da CCJ prejudicabilidade das emendas 22 e 50 pela emenda 12 da CCJ Pela prejuicabilidade das emendas 23 e 51 pela emenda 11 da CCJ Pela prejuicabilidade das emendas 24 e 64 pela emenda 10 da CCJ Pela prejuicabilidade da emenda 25 pela emenda 9 da CCJ Pela prejuicabilidade das emendas 26 e 52 pela emenda 8 da CCJ Pela prejuicabilidade das emendas 27, 53 e 65 pela emenda 7 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 28 e 67 pela emenda 6 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 30 e 40 pela emenda 5 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 31 pela emenda 4 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 32, 59 e 68 pela emenda 3 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 33, 36 e 41 pela emenda 1 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 38 e 69 pela emenda 2 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 39 pelas emendas 18 e 19 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 44 pela emenda 22 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 47 e 63 pela emenda 16 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 55 pela emenda 19 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 71 pela aprovação da emenda 34. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, presidente. Voto divergente. Deixa eu só... Eu entendi que o projeto vai ser autorizativo, é isso, Márcio? Exatamente, senhor presidente. Continua com o voto divergente, deputado? Perfeitamente, senhor presidente. Substitutivo foi colocado no grupo, senhor presidente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Eu queria que o deputado Márcio Pacheco escutasse o voto divergente. Por favor, Luiz. Senhor presidente, eu quero divergir do seu voto, exatamente do seu substitutivo, porque acharia correto, vossa excelência, excluir os artigos 25, 26 e 27. O que diz o artigo 25, senhor presidente? Fica o poder executivo autorizado a conceder isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica. E por aí vai. Artigo 26. Fica o poder executivo autorizado a conceder de ICMS nas saídas internas de bateria para os veículos elétricos. Artigo 27. Fica o poder executivo autorizado a conceder isenção do IPVA sobre os ônibus, etc, etc. A gente está sob regime de recuperação fiscal. O deputado Márcio Pacheco tem sido um relator duro com relação a isso. Os artigos 25, 26 e 27 são autorizações para o executivo autorizar benefício fiscal. Mas não importa que é autoriza ativo, é benefício fiscal. Não tem previsão, não tem nada. Eu estou acompanhando o parecer, mas... Se for para ônibus elétrico, tem que dar isenção para tudo. Pela isenção. Nós não temos isso, ainda mais se for produzido aqui no Estado. Mas, meu presidente, o regime não diz isso, senhor presidente. Nós não estamos em regime nenhum. Então, salvo... Só me perdoe, senhor presidente. Salvo... Senhor presidente, a sua questão... Hoje já é terça, porque só começa o regime segundo, deputado Márcio. O regime da dieta, sim, mas o regime de recuperação fiscal começou 4 de julho. Então, eu estou dando pela... Acompanhando o parecer do relator, mas suprimendo os artigos 25, 26 e 27. É o voto, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu apenas quero dizer ao deputado Luiz Paulo. Eu conversei com o autor da matéria, longamente, com o deputado Rosenweg, e ele sabe, assim como eu também, deputado Luiz Paulo, que nós não poderíamos estar aqui, não podemos legislar sobre isenção, neste momento, por conta do regime. Por esta razão, senhor presidente, e apenas por essa, é que o texto dos artigos dos quais o deputado Luiz Paulo aponta, todos eles estão claríssimos, o Poder Executivo está autorizado. Mas eu queria chamar a atenção que o artigo 29 diz assim, senhor presidente. A efetividade da presente lei estará condicionada à apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme o preceituo dos artigos 14 da Lei Complementar 101 e os atos das disposições constitucionais transitórias. O parágrafo único do artigo 27, o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado ou de Fazenda, caso haja necessidade, poderá, junto ao CONFAES, propor convênio para a implementação das medidas indicadas. Em nenhum momento na presente lei, em conversa com o autor, apenas porque há necessidade de se fomentar o discurso, mas o Poder Executivo não está obrigado a fazer, apenas autorizado, com este projeto de lei não estamos ferindo o regime. Agora, o deputado Luiz Paulo tem razão, a implantação do mesmo não se enquadra enquanto estivermos no regime de recuperação fiscal. E o deputado Rosenberg sabe bem disso. Então nós não precisamos votar mais nada aqui, porque já estamos no regime. Não, não, presidente. Nós não vamos precisar votar mais nada, graças a Deus. Senhor presidente, não é isso. Senhor presidente, não é isso. Mas eu aprovei, só para dizer... Eu vi, o salvo aguarda da CONFAES, eu vi. Continua com o voto divergente, deputado Luiz? Eu continuo com o voto divergente. Além do mais, além do mais, para completar, senhor presidente, eu não voto benefício fiscal para o sistema de ônibus, senhor presidente. Parabéns. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Eu, há 30 anos atrás, nós pusemos batata no cano de escape dos ônibus poluidores. Naquele tempo, se media a poluição com uma coisa chamada escala Ringelman, que já não existe mais há muitos anos. Os ônibus e os veículos sobre rodas, que usam, sobretudo, o diesel, são os piores responsáveis pela poluição do ar das cidades e pela poluição sonora das cidades. E também pela emissão de carbono. O projeto do deputado Rosenberg, ele é duro. Ele estabelece medidas para a frota ser substituída progressivamente. Há pouco tempo, eu fiz um projeto para estímulo de carros e ônibus elétricos. É específico, não é como esse. Então, o deputado Márcio Pacheco, ele, como isso é um projeto bom, ambientalmente sustentável, pretencioso, mas, obviamente, tem custos, o deputado Márcio Pacheco colocou ele como autorizativo. Claro que nós gostaríamos que pudesse ser já uma determinação. Mas é razoável. Então, eu acho que esses últimos artigos que o Márcio Pacheco leu condicionam apresentar o impacto e condicionam também a questão do CONFAIS. E óbvio que se houver, na altura, alguma determinação contrária por algum compromisso do Estado com algum regime de recuperação, só valerá após o regime. Portanto, nesse caso específico, por ser um projeto verdadeiramente ambiental, que pega um dos pontos mais importantes da poluição sonora e da poluição atmosférica, eu voto com o relator. 3 a 1. Deputado Rosenberg Reis, é autor do projeto, mas é substitutivo, V. Exª pode aparecer na comissão. Acompanhe o relator, presidente. 4 a 1. Deputado Amônica Francisco. Acompanhe a divergência, presidente. 4 a 2. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, em que pese o caráter autorizativo atribuído pelo relator a esses artigos que falam da concessão de benefícios fiscais ao setor de transportes, eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 4 a 3. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. O presidente é favorável às emendas 5, 6, 35 e 37 e contrário às demais emendas. Nós estamos votando parecer ao substitutivo, tá, deputado Gustavo? Com favorável, Sr. Presidente. Acompanhe o relator. V. Exª poderá favorável ao substitutivo com emenda. Aí sim, tranquilo. Mas na hora de votar, vamos votar só ao substitutivo. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Ok. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Voto favorável e acompanhando a comissão Constituição. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Favorável e acompanhando o relator, Sr. Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável e acompanhando o relator, Sr. Presidente. Voto divergente, deputado Luiz. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam, apoiam nesse comissão aprovado. Vai autógrafo. Declaração de voto. Vamos fazer como fazemos sempre ao final, pode ser? Perfeitamente, Sr. Presidente. Está ok, ao final, ao final. Está uma questão de ordem. Não, não, não. Para abrir a coautoria. Não, não, depois ao final, porque senão eu não deixei o Luiz. Eu não deixei o Luiz. Sim, senhor. E tenho feito assim com todos os projetos, ao final. Sim, senhor. Obrigado. Sim, senhor, Sr. Presidente. Já falei três minutos, senhor. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3169 de 20, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza as prefeituras titulares dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos a estabelecerem procedimentos adequados ao cumprimento da lei 8.151 de 18, que estabelece sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. Penito de pareceres às comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permito de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Gustavo Schimitt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Ah, não pode. Eu sou o autor. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Flávio Serafini. Projeto 3169. Deputado Carlos Mink. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado autor, Carlos Mink. Presidente rubro-negro André Siciliano. Eu fiz esse projeto para incluir as prefeituras no sistema de logística reversa. Quando eu fui ministro do meio ambiente, depois de 16 anos de tramitação, o presidente Lula sancionou a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. LNRS. 2010. E nós estamos falando de logística reversa. Teve cinco anos depois do Pacto Setorial das Embalagens, em 2015. O Rio de Janeiro aprovou uma lei estadual pioneira de logística reversa. Obriga as empresas a declararem as embalagens que põem no mercado a cada ano. E fizemos várias audiências. Há um decreto regulamentador. Alguns estados avançaram mais do que o Rio, como o Mato Grosso do Sul. Eu tenho tido um diálogo com o secretário Tiago Pampolha. Também com o setor empresarial e comercial. Para que a gente implante e avance com isso. Gerando renda aos catadores. Economizando energia e matéria-prima. Muitas vezes se dizia que se cobrava muito das empresas, mas não dos municípios. E realmente a Lei Nacional estipula obrigações para todas as esferas. Até nós, consumidores, também temos obrigação. Todos temos obrigações. Então, essa lei específica, ela pega a lei estadual aprovada em vigor da logística reversa, que eu prefiro chamar até de economia circular, e foca na questão municipal. Então, coloca que o município tem que agir. Tem que ajudar os pontos de entrega voluntários. Tem que contratar cooperativas de catadores. Tem que se articular com o setor governamental e empresarial. Para que todos juntos façamos com que isso haja um fluxo. Que o lixo que hoje entope os canais e a Bahia, volte para o setor produtivo. E nesse meio tempo, gerando emprego e renda nas cooperativas. Eu recebi várias observações dos setores, dos catadores, de empresários e das prefeituras. E eu mesmo fiz emendas ao projeto. Nós já tínhamos superado a questão da licença dos PEVs, dos pontos de entrega voluntários. E algumas obrigações que nós colocamos para os municípios, ficou claro que são inviáveis. O município identificar, por exemplo, das embalagens, qual é de quais poderíamos e deveríamos estimular consórcios de vários municípios para se articular com o Estado e com empresas. Que muitas vezes um município menor não consegue escala para isso. Então, eu próprio apresentei já, depois de dadas de conversas, emendas a esse projeto. Agora, o resumo é o seguinte. Vamos fazer o cúmprase da lei das embalagens. A gente já apertou o parafuso do lado empresarial. Estamos apertando o parafuso do lado governamental, que o nosso governo tem que fazer mais. E agora, estamos colocando também obrigações para as prefeituras, que só tem a ganhar com isso. Que fazendo mais coleta seletiva, mais reciclagem, vão ganhar mais recursos do ICMS verde. Então, o projeto pode e deve ser aperfeiçoado. E eu próprio apresentei emendas. Era essa a intervenção. Queria agradecer também a todas as comissões que deram pareceres favoráveis, apresentando emendas interessantes à SPL. Obrigado, presidente democrático. O projeto continua em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 33-39 de 20, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que institui o programa Tempo de Mudar, que dispõe sobre a responsabilização, reflexão e conscientização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, segurança pública e assunto de polícia, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Favorável, senhor presidente. Pela comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Deputado, delegado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha. Eu quero cumprimentar a deputada enfermeira Rejane, dizer a vossa excelência que durante muito tempo eu achei que a questão da violência contra a mulher só se resolvia com a majoração da pena. Mas hoje, depois de conhecer esse trabalho de vários grupos, de várias organizações não governamentais, que tratam aí da responsabilização dos autores, já uma medida, inclusive prevista na lei Maria da Penha, eu quero dizer que tenho mudado a minha opinião, portanto, pela comissão de Segurança Pública, o nosso parecer é favorável. Para a comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Se eu não colheio... Não instante. Para a comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Rocha, para discutir. Deputada Renata, em seguida, deputado Alexandre, e também Marta Rocha. Parecer favorável pela comissão de Saúde. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhoras e deputadas, senhores deputados, o tema aqui em discussão institui o programa de Tempo de Mudar, que dispõe sobre a responsabilização, reflexão e conscientização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens. Primeiro aqui salientar e parabenizar a deputada Enfermeira Rejane por propor esse programa. Acho que, inclusive, Enfermeira Rejane. É um programa que vem mudar toda uma lógica na própria sociedade. E, quando a gente fala de violência contra a mulher, ela se expressa em diferentes lugares, como dentro dessa Casa Parlamentar, como que acabamos de assistir aqui, lamentavelmente, com a violência política. E a violência política, nesta própria Casa aqui, nós fizemos o Estatuto da Mulher Parlamentar, feito de maneira muito responsável e qualificada pela deputada Tia Ju, e nós discutimos, deputada Marta Rocha, em diferentes fóruns, o quanto que a mulher parlamentar, inclusive, recebe uma série de violências cotidianas, desde o cerceamento da sua voz dentro do parlamento e em outros espaços também, até, objetivamente, violências que tentam nos intimidar, seja por nossa posição política, muito firme, e isso assusta muitos homens, homens que não estão acostumados a ver mulheres nesse lugar, mulheres, mulheres pretas da favela e da periferia, a violência política matou a Marielle. Feminicídio político é o conceito que eu utilizo diante de várias violências políticas. É tão violência política que Marielle morta teve a sua placa quebrada e exibida com desdém por um parlamentar dessa casa que colocou e emordurou no seu gabinete. Esse mesmo que quebrou a placa da Marielle, que é incapaz de entender o papel da mulher na política, é covarde o suficiente para tentar inviabilizar a memória de uma mulher que constantemente recebeu a violência política. E aí, digo, inclusive, nesta casa aqui de leis e de fiscalização das leis, não podemos tolerar esse tipo de violência. Não podemos tolerar. Já somos a minoria, minoria subrepresentada dentro dessas casas legislativas, e que um homem que quebrou a placa de Marielle para tentar persuadir e atacar outro homem usa uma parlamentar dessa casa, porque não é só covardia. Não é só covardia. Isso é um processo também de impunidade. Se sente tão autoritário e legitimado a fazer esse tipo de situação, que coloca dentro dessa casa inúmeras vezes o falar alto, o impostar a voz para intimidar, para cercear, para tentar calar. Mulheres, mulheres pretas que chegaram nesse parlamento, sim, com o voto, o voto do povo, construindo a sua história, não vivendo na aba da saia de grupos extremistas que hoje lhe viram as costas, de grupos que hoje não lhe olham na cara, mas mobilizadas por movimentos sociais de mulheres, mulheres pretas, movimentos sociais de favela e periferia. Então, Marielle Franco, que foi vítima de inúmeras violências políticas, que causou o seu feminicídio político. Eu grito aqui em nome de Marielle, mas eu grito em nome de todas as mulheres que chegam no parlamento e que não vai, de maneira nenhuma, aturar que homens, homens brancos, que não suportam a nossa existência dentro desses parlamentos, nos cerceem ou tentem inviabilizar a nossa luta política. E aí, senhoras deputadas, é que digo aqui que temos instrumentos legais dentro dessa casa, de acordo com o Estatuto da Mulher Parlamentar, e eu farei uma representação com um dossiê, porque este deputado que quebrou a placa da Marielle emoldurou com a sua ignorância e covardia e colocou em seu gabinete por diversas vezes, já se utilizou da violência política contra mim, contra companheiras minhas dentro dessa casa. Então, o Conselho de Ética dessa casa vai ter que responder ao tipo de violência política que esse cidadão, se é que pode considerar cidadão, faz cotidianamente com mulheres nessa casa, porque eu não sou a única vítima da sua lógica autoritária, perniciosa e covarde. Então, nesse sentido, utilizarei os meios possíveis e imagináveis que essa casa dispõe para que esta pessoa que quebrou a placa de Marielle e emoldurou e voltou no seu gabinete possa responder pela violência política que causa a todas as mulheres, inclusive uma mulher que foi violentada e que teve a sua vida ceifada num feminicídio político. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, deputada Rejane, pelo excelente projeto, porque esses que praticam a violência doméstica, sem dúvida nenhuma, também praticam a violência política. Obrigada. Próximo orador, deputado Alexandre, para discutir. Depois, deputada Marta Rocha e enfermeira Rejane. Obrigado, presidente. Muito rapidamente, na verdade, eu venho aqui só para defender a minha emenda, porque minha preocupação é com o efeito prático desse projeto. O Tribunal de Justiça, ele já tem um programa chamado a Escola de Homens, que trata justamente do cumprimento de pena de quem é condenado por agressão e violência doméstica em geral. Então, minha única preocupação é se isso pode impactar de alguma forma e prejudicar um projeto que vem tendo bons resultados, vem reduzindo a reincidência desses condenados. Então, eu criei uma emenda para excluir o Poder Judiciário, dando uma autonomia ao Poder Judiciário para que ele dê seguimento a um programa que já existe e que essa lei não venha atrapalhar esse projeto. Obrigado, presidente. Dada Marta Rocha, por favor. Eu pedi para discutir esse projeto de autoria da deputada enfermeira Rejane e, na verdade, para fazer uma retrospectiva desse momento que estamos vivendo, que é o momento em que temos um projeto que trata, na verdade, da responsabilização, reflexão e conscientização dos autores de violência. O Estado do Rio de Janeiro, desde 1986, tem uma política pública voltada para acompanhar as mulheres vítimas de violência e enfrentar a violência doméstica e de gênero. Essa política é a Delegacia de Mulheres. Ela foi criada num momento em que se tinha aí, sobretudo nos casos de crime de lesão corporal, a possibilidade da instauração de um inquérito policial, mas o que se percebia, deputada Tia Ju, é que após a intervenção da polícia, após o chamamento do autor na delegacia, essas mulheres, em razão da sua dependência econômica e da sua dependência emocional, elas compareciam à delegacia para fazer então um pedido de o que elas denominavam a retirada da queixa. Naquele momento, juridicamente, se discutia o direito penal mínimo e se pensava será que todo crime necessariamente tem que ter uma medida restritiva de liberdade? E aí surge os juizados especiais criminais que limitam as penas restritivas de liberdade aos crimes cuja pena seja superior a dois anos. e é nesse contexto que o legislador federal não se apercebeu que a maioria dos crimes que seriam alcançados por essa decisão eram exatamente os crimes de violência doméstica. E as mulheres se organizaram, se organizaram e debateram no mundo jurídico a necessidade da modificação da lei e é dentro desse contexto que surge a lei 11.340, a lei Maria da Penha, que já vai fazer 15 anos que é entendida como a terceira melhor lei em enfrentamento à violência doméstica observando aí as leis existentes no mundo. E a lei Maria da Penha teve esse cuidado de prever que os autores de violência pudessem em algum momento ter uma ação voltada para a sua responsabilização que não passasse necessariamente pela decretação de uma medida restritiva de liberdade. Eu conheço a Escola de Homens do Tribunal de Justiça, quero saudar aqui todos os juizados na figura da doutora Adriana Ramos, que preside, que está à frente do juizado, do primeiro juizado da violência doméstica e lá já se determina que no momento da decretação da medida protetiva do afastamento do lar, que obrigatoriamente esses homens sejam inseridos na Escola de Homens, esse projeto que foi conduzido pela doutora Adriana Ramos. Pode parecer pequeno isso, mas é muito importante, é bom que se saiba que somente nesse juizado por dia são representados cerca de 500 medidas protetivas. Isso demonstra o tamanho do problema, isso demonstra que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos e sob essa ótica precisa ser enfrentada. Então, eu me despeço aqui parabenizando a deputada enfermeira Regiane por trazer esse debate, por entender, e eu já disse aqui que durante muito tempo tive dificuldade de aceitar essa decisão, mas acho que em muito boa hora fazer com que esses homens possam entender o que é a violência contra a mulher, já que muitos desses homens relatam, que foram criados em um cenário familiar onde a violência era a única maneira de viver, então, homens violentos, famílias violentas, crianças violentadas e esse ciclo se perpetua. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto vai auxiliar para que se termine de vez com esse ciclo de violência e que homens e mulheres possam construir uma sociedade mais justa, sem preconceito e sem violência. Muito obrigada. O tempo regulamentar está encerrado. Eu vou conceder três minutos para cada um que queira usar da palavra, deputado enfermeira e deputado Valdeck. Três minutos. E aí vamos votar um projeto que está na pauta, que tem uma comitiva, inclusive aqui de Guapimirim, eu já faço a saudação aqui à professora Meire. Parabéns por essa luta. Três minutos. Presidentes, demais deputados, vim aqui fazer um debate sobre esse projeto porque nada melhor para fundamentar o que aconteceu na tarde de hoje dentro desse plenário do que esse projeto. Nós, mulheres, nós não somos só violentadas quando somos agredidas fisicamente. Nós somos violentadas quando somos agredidas da forma da pressão psicológica, da forma da pressão emocional e aqui dentro desse parlamento foi mostrado o quanto as mulheres sofrem e que precisamos cada vez mais de projetos de lei como esse porque parece uma coisa pequena. parece uma coisa quando um deputado chega e cita o nome de outra deputada parece uma coisa pequena mas para nós que somos poucas dentro do parlamento isso não é pequeno isso não é menor nós precisamos sim de projetos que construam uma nova forma da gente ser vista não só no parlamento mas no nosso direito mas no nosso direito de se expressar no nosso direito de viver no nosso direito de sermos mulheres de sermos diferentes então é isso que esse projeto fala esse projeto fala na necessidade não só da punição mas também da educação e nós queremos que esse parlamento se eduque nós queremos ter o direito de resposta nós queremos ter o direito né de sermos nós deputadas eleitas e com direito né que os homens tem dentro dessa casa obrigado deputado deputado valdeck eu não vou fazer aqui o contraponto da deputada enfermeira porque as mulheres aqui tem muito 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 direitos iguais aos homens só porque se eu tivesse feito naquele momento estava até agora discutindo aquele tema e eu faço isso com todos quando eu aqui tiro a palavra de homem e de mulheres e o artigo 153 parágrafo único é só ler o presidente dá ou não o direito quando o parlamento está citado porque senão nós estaríamos até agora discutindo aquele tema que o deputado Rodrigo Amorim já avisei ele aqui agora ele usou o tempo que era para fazer uma declaração para fazer outra coisa e eu disse a deputada Renata que ela poderia usar a tribuna como ela fez agora há pouco então agora há pouco tem uma semana ou duas o Flávio Serafim queria fazer um debate eu não deixei assim como eu faço muitas e muitas vezes quando eu tiro a palavra do PSL não deixo falar aqui muitas vezes não são poucas não 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 porque senão se não estávamos aqui até agora naquela discussão estávamos até agora nessa discussão deputada enfermeira por favor eu respeito muito vossa excelência como respeito as demais mulheres mas aqui tem um presidente que quer mediar tem limite senão nós estaríamos agora aqui ainda nessa discussão deputado Valdeck três minutos por favor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados me inscrevi para falar sobre esse projeto apresentado pela deputada enfermeira Regiane no dia de seu aniversário saúdo a nossa colega deputada é que institui o programa tempo de mudar que dispõe sobre a responsabilização reflexão e conscientização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens um deputado é um projeto que de novo vai na direção de um tema que abriu nossos trabalhos hoje que é o tema da violência doméstica familiar contra a mulher com o projeto da deputada tia ju e é um projeto deputada enfermeira Regiane que aposta na possibilidade de mudança de atitude de comportamento portanto tem uma tem uma uma pegada de esperança e de otimismo que eu não quero desprezar que eu não quero desconsiderar e eu quero aproveitar essa esse momento aqui na tribuna é para dizer é que a deputada Adriana Baltazar Alana Passos enfermeira Regiane Célia Jordão tia Ju Rosane Félix Zeidan Marta Rocha Dani Monteiro Renata Souza Mônica Francisco são deputadas e são mandatos que enriquecem muito o nosso parlamento e que de fato tem tido espaço de intervenção e de ação reconheço André que a sua presidência é é dialoga e abre espaços nesse sentido reconheço isso é e mas eu quero que dá esse depoimento e dá esse fazer esse reconhecimento público que o nosso mandato muito cresce muito aprende muito observa muito interage e muito tenta se desenvolver no diálogo com os mandatos de mulheres desta casa e deputada Renata Souza mulheres é que sofrem violências de todo tipo mulheres negras mulheres da periferia mulheres enfim de favelas né precisam cada vez mais ser tema das nossas discussões porque esse é um retrato do Brasil e do Rio de Janeiro esse é um país profundamente desigual desigualdades sociais regionais raciais de gênero temos que falar sobre isso deputado Eurico Júnior então não há que se estranhar que esse tema apareça toda hora tem que aparecer é sempre mais ainda quando a gente tem a oportunidade de ter mulheres qualificadas nesta casa trazendo esse debate nos provocando que isso é um tema de todos nós então queria fazer esse breve depoimento Renata um beijo no seu coração vamos em frente vivas mulheres que estão nesse parlamento representando o povo do Rio de Janeiro não havendo o que queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu 36 emendas e retorna as comissões anuncio o projeto de lei 44 44 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes que dispõe sobre a anistia de multas de trânsito aplicadas por sinalização eletrônica no município de Guapimirim e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de transporte de orçamento de fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco posso só fazer uma questão de ordem presidente queria pedir para tirar a emenda a minha emenda tá bom um instante por favor me pega as emendas por favor Marquinhos estou tirando a minha para dar a parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio parecer pela condicionalidade com a emenda presidente primeiro saber das emendas de vossa excelência as quatro emendas são de autorias dos deputados Luiz Paulo e Lucinha então veja por favor se vossa excelência possa dar apesar que como ele está em primeira ele vai retornar não vai ter jeito ele volta com a redação final perdão vai a redação do vencido para a segunda discussão não vai não acaba não é urgência senhor presidente deixa eu terminar depois 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 eu falo não deixa o Luiz porque se o Luiz tiver o entendimento de fazer o acordo senhor presidente as emendas que produzir senhor presidente são emendas que visaram complementar o projeto mas se o deputado se o deputado Atila Nunes viu senhor presidente se o deputado Atila Nunes assim o desejar eu retiro a emendas e o deputado Márcio Pacheco só conserta o artigo 7º para tirar a revogada das disposições contrário sem problema nenhum ou mais ainda se tiver um entendimento o deputado faz para mim não há problema retira as emendas vai segundo a discussão apresenta as emendas eu retiro as emendas sem problema tá o projeto aprova em primeira retorna em segunda e aí na segunda você faz o ajuste sem problema eu acabei de falar com o deputado Atila eu conversei agora com o grupo com a professora Meire e pedi a ela que me enviasse deputado Luiz Paulo os documentos encaminhados ao deputado Atila eu de fato desconhecia o teor completo do material que eu peço a vossa excelência deputado Atila que a gente pudesse trabalhar junto no DR para que realize essa questão e eu já fiz o encaminhamento do parecer não prejudico o avanço do projeto eu só peço para poder ajudar a vossa excelência no trâmite dentro do governo de posse dessa documentação eu só posso agradecer senhor presidente deputado Atila eu gostaria de bom primeiramente agradecer ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Márcio Macheco está aqui a comissão toda de Guapimirim e o irresumo basicamente o seguinte o DR no ano de 2020 enfiou um radar sem sinalização eletrônica etc uma barbaridade cerca de 7 mil multas foram aplicadas das 7 mil multas 300 pessoas perderam a habilitação aí o DR um dia disse o seguinte é realmente erramos o radar estava errado não sei o que etc e anulou parte das multas e deixou um grupo ainda sem terem amnistia basicamente é isso daí quer dizer uma verdadeira aberração cometida e que acho que o governo pode corrigir e eu agradeceria muito primeiro Luiz Paulo obrigado por tu retirar as emendas mais uma vez reitero minha gratidão é bom ser numa hora dessa meu irmão de axé né o Ju me ajuda né e ao Márcio partiu o nosso seu irmão de axé também pode ficar tranquilo ah deputado Adriana Baltazar me perdoe realmente foi a primeira que no sorriso eu tiro a emenda e é filha de Oxum mas segundo o deputado Luiz Paulo também sou de axé então pode me colocar você é filho de Xangô você sabe disso né então deputado meu querido André Siliano obrigado aos deputados Adriana Baltazar me perdoe mais uma vez a omissão imperdoável né imperdoável Luiz Paulo Márcio Pacheco e um carinho para a professora Meire que comandou essa briga desde o início a Tatiana irmã dela ao Marcos Nogueira e ao Gutenberg que aqui está presente e principalmente a vossa excelência deputado André Sicilian muito obrigado senhor parabéns deputado Átila agradecer mais uma vez a Adriana e Luiz Paulo parabenizar outra vez a professora Meire pela comissão de transporte imperador de Madureira Arthur Lira vai ganhar um estandarte da Portela presidente quero cumprimentá-lo porque vossa excelência é um aprendizado a cada dia eu como seu aluno quero dizer que fico feliz quando o senhor me trata de irmão quando me trata como primo eu fico agoniado presidente eu devo dizer que o projeto do deputado Átila Nunes é importantíssimo a comissão de transporte vota favorável com a CCJ mas quero dizer que a questão dos radares isso é uma coisa efetivamente que ninguém que ninguém controla eu acompanhei quando fui presidente do instituto de pensos e medidas e fraguei várias pegadinhas hoje ainda nós temos leis tramitando contra essa indústria de radar porque é realmente uma indústria de multas e mais quero registrar deputado Átila Nunes deputado Luiz Paulo Correia que existe uma pegadinha uma pegadinha que as pessoas não acompanham e que aí sofrem com a multa se não vejamos a legislação diz que você tem que ter um aviso tem que ter a placa para alertá-lo para que você saiba que naquele momento você tem uma limitação de velocidade ocorre a lei nossa é a 7 7 5 80 de 17 que é uma lei que está inclusive em vigor mas devo dizer que se as pessoas não tiverem senhor presidente o cuidado e só diminuírem a velocidade naquela parte onde está efetivamente o radar vai passar por uma pegadinha eu estou inclusive pedindo uma operação especial contra radares pelo Inmetro e o Instituto de Pesas e Medidas porque alerto as senhoras os senhores os parlamentares a todos aqueles que nos acompanham que ao passar do radar cuidado não acelere porque existe várias máquinas escondidas por trás de árvores e essas máquinas fotografam o seu carro e registra exatamente aonde está o radar de modo que eu parabenizo o companheiro Átila Nunes voto favorável pela comissão de transporte com a CCJ e digo que continuarei lutando e pedindo para que essa indústria de multas acabe aliás eu tenho que registrar os parabéns ao governo federal que no momento cruel mandou cancelar os radares e depois botaram os radares tudo de volta e aí eu não sei efetivamente porque o governo federal cancelou e depois botou de volta senhor presidente muito obrigado saudações tenho dito saudações no 13 pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco deputado deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paula senhor presidente no mérito favorável com os pareceres emitidos em discussão não há ninguém queira discutir e encerrar a discussão em votação parecida a comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovados vai redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada passa-se o expediente final era uma declaração de voto eu abro para a declaração primeiro orador escrito é o Luiz Paulo antes porém declaração de voto do projeto de lei do Rosenberg é do Rosenberg ok senhor presidente o projeto do deputado Rosenberg Reis evidentemente que ele tem substância porque tudo que se quer é economizar os hidrocarbonetos porque são altamente poluentes e cada vez mais caros e isso inclusive reflete no preço da própria passagem fazer uma uma fábrica de ônibus elétrico em Caxias Caxias faz parte do estado do Rio ótimo para Caxias até aí zero problema zero problema ocorre que o decreto 10.681 de 20 de abril de 21 que o deputado Valdeck conhece bem que regulamenta a lei complementar 159 de 19 de maio de 17 que institui regime de recuperação fiscal no estado lá no artigo 13 só tem previsão deputada Marta Rocha para reduzir benefício fiscal eu vou apenas para não ser cansativo ler o inciso segundo do artigo terceiro artigo terceiro diz o seguinte o disposto no inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 de 17 será considerado atendido nas seguintes hipóteses dois inclusão no plano de recuperação fiscal de medidas de ajuste correspondente a implementação da redução de incentivos fiscais de que trata o inciso primeiro nos três anos nos três primeiros anos de vigência do regime a proporção de no mínimo um terço do valor estimado por este estado por ano então só tem previsão legal para redução de incentivo e não para consenção de novos e tem uma forma técnica deputada Marta Rocha que resolve isso tudo é ter um convênio com faz então ao invés de dizer que autoriza dar incentivo autoriza não sei o que bota lá o poder executivo envidará esforços a celebrar convênio com faz sobre o tema tratado sobre o projeto específico pronto se fizer o convênio com faz está resolvido se não fizer não adianta autorizar o governo do estado a fazer aquilo que ele não pode fazer é só isso no mérito o projeto é bom mas fica maculado por essa hipótese deputada Marta Rocha presidente eu também queria fazer uma observação relativa ao projeto do deputado Rosenberg Reis que a essência do projeto quando trata da questão do meio ambiente é um projeto muito importante mas eu participei da CPI da FETransport e fico muito incomodada desconfortável quando eu vejo aqui algum tipo de benefício colocado num projeto e escapa ao tema principal que esse projeto se atribui então eu quero declarar aqui o meu voto contrário contrário exatamente pela previsão de benefícios fiscais a questão das empresas de ônibus então por conta disso o meu voto será contrário porque entendo além dos argumentos apresentados aqui pelo deputado Luiz Paulo que está impedido a concessão de benefícios e nós sabemos o quanto foi caro para o governo do estado quanto importou na redução da estabilidade econômica do governo então eu quero votar contrário entendendo aqui o interesse do deputado Rosenberg Reis no que se refere ao meio ambiente aplaudindo essa iniciativa mas por constar dentro do projeto de lei artigos que permitem a concessão de benefício fiscal a empresas de ônibus o meu voto será contrário eu quero declarar o voto deputada Tia Ju declaração de voto deputado Valdeck também declaro o voto ao projeto de lei 4.515 de 2021 deputado Rosenberg Reis que traz uma temática muito importante relacionada a emissão de gases poluentes no sentido de conter a emissão de gases poluentes e adotar combustíveis ou modos de circulação desse modal de transporte alternativos entretanto embora no conjunto da obra o projeto enfoque nesse tema tão importante de modo a reduzir o uso de combustíveis fósseis para mover o transporte rodoviário entendo que quando o projeto aborda a questão dos benefícios fiscais me parece que já é uma outra uma outra matéria e aí os temas ficam confundidos eu tenho preocupação com a história e aí subscrevo as intervenções que me antecederam do Luiz Paulo e da Marta Rocha a história do Rio de Janeiro deputado Flávio Serafini é uma história muito tranquila ao contrário é uma escola é uma história rumorosa rumorosa na relação de vários governos estaduais com o sistema do transporte rodoviário notadamente com a FETransport que representa o setor então assim tem coisas ainda não resolvidas tem um debate ainda inconcluso sobre a bilhetagem eletrônica tem a licitação das linhas intermunicipais que nunca sai do papel então assim eu fico também igualmente desconfortável não obstante o tema central do projeto que repito aqui para que quem nos acompanha saiba que é instruir um programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte nisto o projeto é meritório e eu cumprimento o autor entretanto quando descamba por assim dizer para parte do benefício fiscal para o setor isso me incomoda profundamente eu não posso dar o meu voto portanto declaro aqui meu voto contrário declaração de voto declaração de voto deputado Flávio Serafini Tia Ju pelos mesmos motivos que os deputados que me antecederam eu quero declarar o voto contrário da bancada do pessoal eu sou um militante ambientalista trabalho nessa casa desde que entrei sou membro da comissão de meio ambiente é a única comissão inclusive que eu sou membro desde que entrei acho que o projeto traz um debate muito importante que é a questão da redução da emissão de gases esse é um dos temas centrais hoje no planeta que mais marcam o impacto da ação humana nas condições do planeta terra não atoa a gente vive uma era hoje que muitos autores chamam de antropoceno ou seja a era em que a marca sobre a terra é a marca da presença humana alterando as condições de vida no planeta entretanto esse projeto acaba colocando como um dos elementos para a execução dessa política os benefícios fiscais e aí obviamente ao fazer isso ao fazer esse cruzamento na minha avaliação ele demandaria um aprofundamento maior da discussão para que a gente tivesse mais transparência mais segurança de quais vão ser os desdobramentos desse projeto a gente hoje tem no estado do Rio de Janeiro mesmo depois de toda a crise que a gente viveu no setor dos transportes com prisões etc a gente tem algumas deficiências que até hoje não foram enfrentadas é lei que a bilhetagem eletrônica tem que ser autônoma às empresas de ônibus essa lei ainda não saiu do papel a gente tem um cenário de uma demanda por licitações de transportes intermunicipais que não acontece que se arrasta isso faz com que as mesmas empresas continuem operando e aí a gente aprovar um projeto que prevê isenção sem um aprofundamento maior a gente não consegue mesmo reconhecendo o mérito da agenda que o projeto tenta trazer na perspectiva da redução da emissão de gases através dos transportes públicos então queria declarar o voto da bancada do pessoal contrário ao projeto primeiro orador escrito do expediente final novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente primeiro eu queria cumprimentar a Kelly e a Jaqueline que fazem a linguagem de Libra porque a gente está vendo ali ela na tela e ninguém cumprimenta nem a Kelly nem a Jaqueline é necessário saudar as nossas intérpretes da língua de Libra e eu aprendi deputado que da boa tarde cumprimentar o sinal seria esse aliás desculpe esse assim parece que acertei e me ensinaram que se eu fizer assim eu estou falando de mim mas com um ECL aqui na careca estou dizendo Luiz Paulo é careca a interpretação também pode ser essa mas cumprimentando as nossas intérpretes que fazem um serviço importante porque quantos surdos hoje estão vendo os trabalhos legislativos e só conseguem entender o que nós estamos dizendo por essas valorosas colaboradoras e colaboradores que fazem a interpretação da nossa fala pela linguagem de sinais intitulada linguagem de Libra e é isso senhora presidente Tiaju eu queria novamente porque muitas vezes alguns parlamentares não entendem o equilíbrio instável que nós vivemos eu ainda há pouco falava ali com o deputado Anderson eu fui testemunha da grave crise de 2017 quando se assinou em setembro e passou a vigorar o regime de recuperação fiscal e o mês de o ano 17 deputado Anderson ele aconteceu porque desde o segundo semestre de 2014 tanto o governo federal quanto o governo do estado porque que era o semestre das eleições gastaram muito mais do que arrecadaram e além do mais tomaram empréstimo a rodo para poder prover os sonhos de reeleição mas também para prover o caixa da corrupção essa que é a dura realidade isso aconteceu na união e no estado do rio de janeiro e é só recorrer a operação lava jato que os senhores vão verificar que tudo isso aconteceu a rodo e a partir daí o tesouro do estado não conseguia pagar mais o serviço da dívida com a união e aí o que que a união passou a fazer arresto das contas arresto é tudo aquilo que cai na conta do tesouro a união bloqueava para pagar o serviço da dívida aí desorganizou totalmente fluxo de caixa evidente e não teve mais dinheiro para pagar o funcionalismo público e a tragédia se estabeleceu e o governador da época que era o pesão não tinha mais nenhuma alternativa assinou esse primeiro regime de recuperação fiscal é da época deputado Anderson um famoso decreto assinado pelo então vice-governador Dornelis que substituía o governador Pesão que estava no tratamento de um câncer que assinou o decreto de calamidade pública financeira do estado para perplexidade geral porque até então calamidade pública só era declarada função de intempéries e não de gestão financeira então estou voltando ao passado para mostrar como aconteceu o primeiro regime de recuperação fiscal que durou três anos de setembro de 17 a setembro de 20 entre setembro de 20 e 4 de julho de 21 esse regime continuou por duas decisões finais para não encurtar a história do Supremo Tribunal Federal tanto do ministro Dias Toffoli quanto do ministro Fux que em suas decisões e na decisão final do ministro Fux disse que o sistema anterior o celebrado em 17 continuaria a vigorar até a regulamentação até a regulamentação do novo regime de recuperação fiscal que veio no dia 20 de abril de 21 através do decreto 10.681 que regulamentou a lei complementar 159 de 17 então a partir de 20 de abril de 21 o primeiro regime de recuperação fiscal acabou então quando discutindo há pouco com o presidente sobre regime nós ficamos fora do regime de 20 de abril de 21 no meu entendimento até que o Estado pediu adesão no novo regime que foi em 4 de julho que saiu adesão então a partir daí mesmo que provisoriamente nós estamos no novo regime e estando no novo regime eu queria chamar atenção só e somente apesar desse decreto ser um decreto imenso sobre dois artigos primeiro artigo 12 a característica para você ter enquadrado nesse regime de forma definitiva e essa decisão será em novembro deste ano depois de que o poder executivo mande para casa uma série de legislações pertinentes que eu vou dizer o artigo de 12 diz o seguinte o disposto no inciso primeiro do parágrafo primeiro no inciso segundo parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 de 17 será considerado atendido pela inclusão no regime próprio de previdência social RPPS do estado de pelo menos três das seguintes regras previdenciárias aplicadas aos servidores públicos civis da união então aqui cita quatro regras das quatro nós estamos ter que abraçar três simplificando que é requisito de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres se é similar o da união alíquota de contribuição não inferior alíquota dos servidores públicos da união que em parte está atendida porque a gente já pratica alíquota de 14 contribuição o terceiro contribuição incidente sobre proventos recebidos por inativos e pensionistas cujo valor seja inferior ao teto do INSS que nós não podemos acatar de jeito nenhum porque é pegar da aposentada e pensionista que ganha até seis mil reais e meter uma alíquota de 10 ou 14% reduzir salário nós não podemos acatar o 3 e quarto a adoção de temporalidade do direito a pensão para o cônjuge ou companheiro que nós já temos leis específicas sobre isso ora então diante disso se a gente não pode no meu ponto de vista tirar dinheiro de aposentado e pensionista que já ganha muito pouco abaixo do teto do INSS e de duas das outras três a gente já ter atendido só só nos cabe evidentemente discutir a possibilidade do aumento da idade de aposentadoria de homem e mulher nos mesmos moldes que o da União entendida entendido a questão do artigo 12 aí vem o artigo 14 que é o que a gente mais debate aqui diz o artigo 14 o disposto no inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 2 da lei complementar 159-17 será considerado atendido pela revisão do regime jurídico único dos servidores do Estado para extinguir no mínimo três dos seguintes benefícios sendo deles obrigatoriamente o previsto no inciso primeiro e aí vai citar quatro quatro atributos dos quais temos que atender três sendo que o do inciso primeiro é obrigatório e o que que diz o inciso primeiro os adicionar remuneratórios vinculados exclusivamente ao tempo dos serviços dos servidores inclusive gratificações para o tempo de serviço para concluir deputado vou concluir isso teria que ser excluído isso é o nosso famoso triênio esse seria obrigatório eu entendo que pode-se ter uma variante sobre isso ser o triênio só dos novos concursados não dos que estão dois e eu queria exatamente se concluir aí a conversão em pecúnia de licenças e abonos por tempo de serviço três as promoções vinculadas exclusivamente ao tempo de serviço dos servidores quatro as incorporações das remunerações das funções gratificadas de cargos comissionados que já está atendido então só nos temos só temos duas opções ou a gente vai abrir mão de não atender a conversão em pecúnia ou não vamos abrir mão de não atender as promoções e progressões vinculadas evidentemente que a três a gente não pode abrir mão porque teria que mexer em todos os planos de cargos salários dos servidores públicos são mais de 40 então eu fiz que chamar a questão porque a gente discutiu intensamente e sem que as pessoas tenham o conhecimento dessa leitura do decreto muitas vezes fica difícil de entender então a gente está tentando aí andar nesse equilíbrio instável de proteger o nosso funcionalismo público mas ao mesmo tempo não ser afastado do regime porque se formos afastado nós vamos pagar de serviço da dívida nos próximos três anos no mínimo uns 44 bilhões de reais muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o novo deputado Eliomar Coelho não se encontrando presente próximo orador escrito é o novo deputado Charles Batista a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente boa tarde meus nobres colegas todos aqueles também que nos assistem pela tv alerje eu gostaria de parabenizar e também me solidarizar com uma grande figura da cultura no cenário nacional um excelente cantor compositor ator excelente pai de família patriota que ama as cores da nossa bandeira sérgio reis tem sido duramente massacrado pela extrema imprensa por causa de um áudio seu que vazou de forma covarde aquilo que a gente chama presidente de molecagem é uma vergonha taxar um homem cumpridor das suas obrigações um homem de 81 anos de idade como se fosse um terrorista nem aquele marginal do pessoal de esquerda chamado Adélio Bispo que tentou assassinar o presidente Bolsonaro a facadas foi tão humilhado no nosso país sérgio reis escute o meu recado você não está sozinho eu tenho muito orgulho de saber que nós temos um guerreiro do seu tamanho caminhando conosco por um país melhor essa moção de aplauso que o meu gabinete hoje te oferece representa a verdadeira vontade de todos os brasileiros de bem sinta-se aplaudido por 58 milhões de brasileiros e saiba você não está sozinho muito obrigado pela oportunidade presidente próximo orador escrito é o nome deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado Deputada Tia Ju, que preside o expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa que nos ajudam a realizar esta sessão plenária. Deputada Tia Ju, eu quero, em primeiro lugar, fazer duas notas, como costumo fazer aqui na tribuna. Primeiro, para cumprimentar o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFE, sediado em Campos, saúdo o seu reitor, o professor Jefferson Manhães, pela implantação do novo polo no município de Itaboraí. Na verdade, essa implantação decorre de um programa de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, autorizado em 2011, deputada Tia Ju. Ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, na ocasião, esse programa de expansão abriu cinco novas alternativas nessa rede no estado do Rio de Janeiro. Itaboraí, Belfort Roxo, Complexo do Alemão, Cidade de Deus e Niterói. Niterói eu acompanhei de perto, era secretário de Educação, Ciência e Tecnologia quando a gente conseguiu fazer a desapropriação do terreno para implantar o campus do FRJ Niterói, que foi inaugurado, está lá, no bairro do Sapê. Em Belfort Roxo foi inaugurado, há ainda um contencioso com a prefeitura de Belfort Roxo, sobre o qual eu já falei outras vezes aqui na sessão plenária da Assembleia. E agora Itaboraí, Cidade de Deus e Alemão não avançaram. No caso de Itaboraí, só agora começa a implantação do polo, porque houve dois processos licitatórios fracassados ao longo desses anos. Então, quero cumprimentar o IFE, quero cumprimentar a persistência da comunidade acadêmica do IFE, saudar o seu reitor, professor Jefferson, enfim, abre-se mais uma perspectiva de formação em nível técnico, em nível tecnológico, de alto nível em Itaboraí, no leste fluminense. E a segunda nota que quero fazer, que também tem a ver com o campus dos Goitacazes, eu vou te fazer aqui uma colinha digital no meu WhatsApp, eu queria só registrar aqui, devia tê-lo feito na semana passada, mas acabei não fazendo, mas eu quero registrar com alegria que houve a posse da professora Ana, na direção do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, que é uma unidade da UF, no município de Campos, a professora Ana Maria Almeida da Costa, eu a chamo há muitos anos de Aninha, então às vezes a gente acaba esquecendo o nome completo, mas Ana Maria da Costa, que é professora e agora diretora eleita, ao lado do professor Rodrigo de Araújo Monteiro, vice-diretor do campus da UF, em Campos do Goitacazes, onde funciona o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, uma unidade consolidada, com dois cursos de mestrado, qualificados, vários cursos de graduação, inclusive com a perspectiva de ter uma nova sede em andamento. Tenho conversado com o reitor, o professor Antônio Cláudio Nóbrega, sobre a possibilidade da nova sede da unidade da UF em Campos, que vem avançando, e acho que certamente essa obra será entregue na gestão da professora Aninha, então faço aqui esse registro. Isso dito, deputada Tia Ju, eu queria falar sobre dois temas. Um dos temas tem a ver também com o Campos, então o Campos está dando de goleada hoje aqui, e merece pela importância que tem esse município do norte do Estado. E aqui me refiro ao tema, de novo, da moradia e do direito à habitação. E ao me referir a Campos, eu cito a ocupação Novo Horizonte. Nosso mandato vem acompanhando desde o início, desde o mês de abril deste ano, quando essa ocupação se instalou no Parque Aeroporto, no município de Campos, num condomínio do Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal, salvo engano, 762 unidades. E essa ocupação tem, inclusive, hoje uma proteção com base numa decisão do ministro Edson Fachin, que proibiu uma reintegração de posse que estava programada, no contexto da pandemia, ele proibiu essa reintegração de posse, exceto se houver, por parte das autoridades, da Prefeitura, enfim, de Campos, alguma alternativa concreta de moradia para essa ocupação, para essas famílias. Nós estamos falando de mais de 2 mil pessoas. E o aspecto que eu quero aqui descobrir, aliás, essa semana, ontem, o secretário Maxi Lemos, como diz, dobramento de uma reunião que aconteceu na semana passada, da qual eu participei, a deputada Zeidan também participou, que preside a Comissão de Habitação, outros mandatos têm acompanhado desde o início desse processo, mandato da Dani Monteiro, mandato do Flávio Serafim, enfim. Onde quero chegar? A Mônica Francisco, onde quero chegar? Na reunião da semana passada, nós conversamos com o secretário Maxi Lemos sobre a possibilidade de uma parceria, eu já tinha conversado com o deputado André Ciliano, que também colocou a LERJ à disposição para construir uma solução pactuada com o município de Campos, com o estado do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, ontem, o Maxi conversou, recebeu o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, parece que estão acertando o detalhamento da parceria para construir uma alternativa para que essas famílias possam sair da ocupação, porque elas não querem ficar lá, até porque essas casas do Minha Casa Minha Vida já estão direcionadas, já os contemplados. Então, o objetivo das famílias que ocupam não é tomar as casas de quem já está contemplado, mas tem que ter uma alternativa. Enfim, até porque as casas não estão ainda completadas, falta completar a instalação de água, de energia elétrica, enfim. O ponto que eu quero enfocar para não avançar muito mais é o seguinte, deputado Tiaju. A empresa construtora da obra, acho que realiza, salvo engano, se eu estiver me enganado, amanhã eu faço a retificação, contratou uma empresa de segurança para fazer a segurança do condomínio. Enfim, contratou. O problema é que essa empresa de segurança não é polícia. E essa empresa de segurança, já há algum tempo, vem tomando às vezes da autoridade policial, impede pessoas de circular, impede veículos de circular, é um logradouro público, tem ruas, tem praças, enfim. Puseram uma cerca e cercaram todo o condomínio. Então, eu quero aqui, eu conversei na semana passada, no sábado, aliás, quando estive lá, diretamente de Campos, liguei para o então secretário de Polícia Militar, não sabia que estava demissionário, o Coronel Figueiredo, mas liguei para ele, conversei com ele, falei, olha, preciso fazer alguma coisa, porque essa empresa de segurança não é a polícia. A polícia é a autoridade constituída, que a gente respeita e reconhece. Não essas empresas de segurança, se a incorporadora, se a empreiteira, contratou uma empresa de segurança, ok, problema dela. Agora, essa empresa de segurança não pode, não pode adotar atitudes de intimidação, de assédio, de constrangimento, de proibição de circulação, que as pessoas circulem, andem pela rua, que os carros circulem, isso é completamente irregular e a autoridade policial no Estado do Rio de Janeiro precisa fazer alguma coisa. Eu quero fazer essa denúncia, conversei diretamente com o secretário de Polícia Militar no sábado, estou falando aqui da tribuna, tendo falado antes com a autoridade policial que me parece competente para lidar com a situação, então eu queria fazer nessa tribuna, essa denúncia, preciso que o Rio de Janeiro e as suas autoridades oficialmente e formalmente constituídas, hajam, que são elas que a gente reconhece, são elas que a gente respeita, são elas que a sociedade identifica com as autoridades que têm prerrogativas para fazer o seu trabalho de segurança pública em todo o Estado, inclusive em campos, inclusive no parque ou aeroporto, inclusive na ocupação, na área da ocupação do Novo Horizonte. Portanto, queria aqui fazer essa denúncia e, para concluir, dizer que o tema da moradia e do direito à habitação é tão grave que não para de ter agenda sobre isso no Rio de Janeiro. Em um minuto lhe digo, hoje teve uma audiência pública importante, da qual eu participei na Câmara Municipal do Rio, que foi coordenada pelos vereadores Reimão e Tainai de Paula, sobre a situação, e é um tema que V. Exª conhece, não sei se o deputado Anderson e a deputada Célia conhecem, mas a situação das famílias que moram no orto, ali no Jardim Botânico. E moram ali, não é há dois anos, nem há 20 anos, as famílias moram ali há 200 anos. Há 200 anos, deputada Célia Jandão, desde que a fábrica de pólvora foi inaugurada por orientação de Dom João VI, em seguida, o próprio Jardim Botânico, foi uma das primeiras obras, depois da chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, e os trabalhadores foram autorizados a construir na área limítrofe do Jardim Botânico, só as suas casas. São 621 famílias da comunidade do orto, vários núcleos habitacionais, e agora há um assédio judicial, há um assédio policial constante para que saiam de lá. A Secretaria do Patrimônio da União já reconheceu a concessão de uso social para fins de habitação daquela área, então é muito importante fazer com que a Leste se envolva nessa luta, se envolva nessa batalha, é justo que as famílias que têm história ali, têm tradição ali, têm raiz ali, têm ancestralidade ali, e surgiu um argumento agora, curiosíssimo, e eu que sou da área científica, que a presença daqueles moradores ali atrapalham as atividades de pesquisa do Instituto Jardim Botânico, que é também importante o Instituto de Pesquisa. Isso não é possível, porque do lado tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicado, Ímpar, que a gente respeita muito, de envergadura internacional, que funciona ali dentro também, então se aquelas famílias atrapalhassem a pesquisa, não seria apenas um Jardim Botânico, seria um Ímpar, que está ali dentro, na mesma área, na mesma mata, então eu queria fazer aqui essa manifestação, fazer um apelo ao prefeito Eduardo Paes, que pode, se assim desejar, declarar aquela área de especial interesse social, e seria muito importante, que fortalece o parecer da SPU, eu queria colocar o nosso mandato, como eu falei na audiência pública, totalmente à disposição da luta dessas 621 famílias, em respeito à sua história, à memória dos seus ancestrais, à sua presença, que inclusive ajuda a preservar, ajuda a preservar aquele ecossistema, aquela área, aquela reserva ambiental, que é a área do horto. Portanto, o deputado Tiaju, usa a tribuna hoje para reverberar essas lutas, essas pautas, e envolver a Assembleia Legislativa nesses temas tão importantes para a garantia do direito constitucional e humano à habitação. Obrigado. Próximo orador escrito é o novo deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, querida deputada Tiaju. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais. Presidente, hoje eu venho até essa tribuna para trazer dois assuntos aqui de extrema relevância, ao meu ver, para o Estado do Rio de Janeiro. O primeiro é falar a respeito de um projeto de lei que nós protocolamos nessa Casa, que, segundo a esquerda, é um projeto polêmico que trata sobre a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas, deputado, você quer extinguir a Universidade? Presidente, na verdade, o que eu quero extinguir é aquela má administração que existe ali dentro. não tem o intuito algum de não garantir para os estudantes do Estado do Rio de Janeiro as suas vagas de ensino de forma gratuita, como sempre eles tiveram. Pelo contrário, o intuito do nosso projeto é que nós consigamos, de alguma forma, ampliar essas vagas em pelo menos três vezes mais. E aí vão me perguntar, mas, deputado, como? É simples. Tia Ju, a cidade de São Gonçalo hoje tem um milhão e cem mil habitantes e tem uma arrecadação de um bilhão e quatrocentos milhões de reais. Esse recurso na cidade de São Gonçalo, Tia Ju, ele é usado para o tratamento básico de saúde, educação do ensino fundamental, coleta de lixo e etc. e etc. Como pode a cidade com um bilhão e quatrocentos milhões de reais, cuidar de um milhão e cem mil pessoas. E hoje, dentro da Universidade do Rio de Janeiro, a arrecadação é de cem milhões de reais a mais. É isso mesmo, Tia Ju. Lá se arrecada um bilhão e quinhentos milhões de reais. Mas, diferente, só estudam vinte e oito mil e quinhentos alunos. Aí vocês vão me perguntar por quê. É simples. São contratos milionários dentro daquela Universidade. Mexer ali é mexer no bunker da esquerda. Essa é a grande verdade. Então, o intuito do nosso projeto é acabar com aquela administração e privatizando aquela administração. Não dá mais para aceitar pessoas sem trabalhar naquela Universidade receberem na faixa de 30 mil reais por mês. Ali nós temos salários milionários. Já foram pagos salários ali mensais a cerca de 80 mil reais por mês. Então, por isso, o intuito de fazer a privatização daquele serviço, principalmente da administração daquela Universidade. Quando você entra naquela Universidade, a impressão que você tem, o cuidado que se tem ali é que você está entrando dentro da cadeia. Parece que você está entrando dentro de um presídio. É tudo pichado, tudo jogado, tem boca de fumo no décimo andar daquela Universidade. Ali os alunos são sujeitos a viver e são ensinados a eles, ensinados não, são adentrados dentro da mente daqueles alunos através de uma imunização cognitiva de que eles só aprendem aquilo que não prestam na maioria das vezes. o aluno que se coloca contrário ao pensamento ideológico naquela Universidade se bobear vai ser linchado. Nós tivemos a oportunidade de visitar essa Universidade, eu, junto com um colega deputado aqui que está, Rodrigo Amorim, os outros deputados do PSL, faltou pouco para nós sermos ali linchados dentro daquela Universidade. Então, fica aqui a minha explanação com relação à Universidade. O deputado quer extinguir a Universidade? Não. O deputado quer extinguir a balbúrdia que existe dentro daquela administração. Esse é o primeiro ponto, Tia Ju. Infelizmente, a mídia não está ao nosso favor, então, não é dessa forma que é colocado, então, eu uso hoje a tribuna para poder explicar de fato o que acontece ali. E o segundo ponto é o seguinte, Tia Ju. Tenho observado algumas manifestações democráticas no centro da cidade do Rio de Janeiro, movimentações que a gente vê que estudantes que foram levados para ali, que ao invés de estarem nas salas de aula, a Universidade eles não querem voltar presencial, mas para fazer ato democrático, como eles dizem, isso aí não tem problema. E aí a gente vê a turma do deputado Marcelo Freixo nas ruas, Tia Ju. Eu pude observar que são apoiadores do deputado, esses dias aqui na porta da Assembleia Legislativa nós vimos, e eles pedem muito o fim da polícia do Estado do Rio de Janeiro. São apoiadores do deputado federal que pedem o fim da polícia do Estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, Tia Ju, protocolei hoje aqui na Assembleia Legislativa um requerimento de informação para o governador do Estado do Rio de Janeiro, e eu quero saber apenas três coisas. A primeira coisa que eu quero saber, já que Marcelo Freixo e a sua turma pedem o fim da polícia, eu quero saber o seguinte, quantos servidores estaduais, caso exista, estão cedidos para atuar na segurança do deputado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero saber qual foi a autoridade pública que autorizou a possível cessão desses servidores. E terceiro e último caso, eu quero saber o seguinte, qual é o custo mensal e anual do Estado do Rio de Janeiro com esses servidores? Já que ele é deputado federal, ele não tem que ter segurança no governo estadual. Deputado Anderson, me permite uma pequena parte? Claro. Em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência, em primeiro, por rememorar esse episódio que Vossa Excelência estivemos juntos na UERJ e, sobretudo, por esse requerimento de informação que eu faço coro de fato a rumores, deputado Anderson Moraes, que essa polícia que Vossa Excelência se refere, que está fazendo a escolta pessoal do deputado Marcelo Froxo, é uma escolta originária de policiais penais, o que torna mais grave ainda esse fato, porque todos nós sabemos que essa política do PSOL, desse deputado, é defender marginal. Eles vivem choramingando direito dos presos que eles defendem no sistema penal. no entanto, Vossa Excelência está revelando mais uma hipocrisia, porque ele tira policiais penais do já combalido sistema penal e bota em favor de seu uso pessoal. Ou seja, mais uma vez, a hipocrisia do PSOL e desse indivíduo sendo revelada. Faço questão de entrar nessa luta com Vossa Excelência e faço coro a sua brilhante requerimento de informação, que eu já questionei algumas vezes também diretamente as autoridades do Poder Executivo e não obtive resposta. Então vamos tomar forças nessa trincheira, porque eu tenho certeza que muitas surpresas aparecerão aí. Obrigado. Obrigado a você, deputado Rodrigo, por enriquecer aqui esse debate. E quero aqui, mais uma vez, dizer o seguinte, como pode um deputado, eu quero saber quanto que o deputado custa, quanto ele gasta daquilo que ele não quer que exista mais. Esse é o primeiro ponto que eu quero saber. E segundo, eu quero saber também quem foi a autoridade do Estado que permitiu que isso acontecesse. Por quê? Se a gente for parar para pensar, ele é deputado federal. Se ele é deputado federal, ele não tem que ter escolta do governo estadual. é simples assim. E já que ele defende o fim da polícia, ele não tem que ter o direito de ter policiais para andar com ele. Então, fica aqui a minha explanação. Eu fiz o pedido de requerimento hoje, vou aguardar o tempo regimental, nem que eu tenha que vir todos os dias a essa tribuna cobrar que esse requerimento saia dessa casa e o mais breve possível a gente consiga ter as respostas pertinentes a esse assunto. Porque é muito fácil tacar pedra na casa dos outros, tacar pedra no telhado dos outros e depois fazer igual uma criancinha sair correndo pedindo pela mamãezinha. Então, seu Marcelo Frouxo, ele tem que explicar por que ele usa esses policiais. Não vão me calar e, se precisar, repito, voltarei a essa tribuna todos os dias para cobrar o meu requerimento de informação. Muito obrigado, presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. que é o nobre deputado. 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 Excelentíssima presidente, deputada Tia Ju, deputada Célia Jordão, que está aqui conosco, a todos que nos assistem pela TV Alerja, a todos os deputados, todas as deputadas. Senhora Presidente, eu vou de maneira muito elucidativa, eu vou cumprir uma missão aqui, que durante todo o período eleitoral, eu afirmei um compromisso com aqueles que confiaram o voto nas pautas que eu defendia e que eu defendo incondicionalmente nessa casa. O meu desafio nessa tarde, Senhora Presidente, é, mais uma vez, desmascarar o PSOL. E o faço porque eu fui afrontado aqui nessa casa por uma deputada do PSOL. Aliás, as ilações que trouxe, os fatos que trouxe a essa casa hoje, não se referem nem mais a um parlamentar, a um deputado federal do PSOL. Ou seja, o PSOL é tão horroroso que nem o deputado Marcelo Freixo aguentou ficar no PSOL. Ele bandiou para outro partido de esquerda e deixou o PSOL a ver navios. Traiu o partido que o elegeu. Além disso, deputado Atiaju, esse mesmo deputado, ele vivia criticando o PT, o Partido dos Trabalhadores, e hoje, além de traidor, além de frouxo, ele é bajulador, porque vive atrás do presidente da Assembleia Legislativa, André Ciliano, que começa a apontar, a desenhar uma candidatura expressiva e competitiva ao Senado Federal. Além disso, o deputado André Ciliano, na presidência dessa casa, tem tido uma presidência democrática, convergente, com as diferentes forças ideológicas. E ele, de olho numa vantagem que pode ter no seu afã, no seu devaneio de um dia governar esse Estado, vive bajulando o presidente André Ciliano, ou seja, esquecendo as críticas que até ontem fazia ao PT. Pois bem, deputada Atiaju, nessa data foram discutidos inúmeros projetos extremamente relevantes para o Rio de Janeiro, projetos de afirmação do direito das mulheres, projetos que visam fortalecer o combate à violência doméstica, um mal em nossa sociedade. Eu, sempre que discuto esses projetos, que, aliás, votei favoravelmente a todos eles, inclusive um projeto brilhante de autoria de V. Exª, deputada Atiaju. Eu tive a oportunidade e a honra, não só de votar favoravelmente, mas tive a oportunidade também de relatar o seu projeto nas comissões temáticas, as que pertenço aqui nessa casa, e, obviamente, o meu relatório foi favorável. Então, deputada Atiaju, numa tarde como essa, em que a Assembleia discute um tema extremamente relevante para a sociedade, que é o enfrentamento à violência doméstica, às políticas afirmativas de inclusão da mulher, eu escutei todo tipo de discurso, todas as deputadas fazendo discurso, algumas deputadas querendo roubar o protagonismo, inclusive de V. Exª, que é a autora do projeto, e que, na discussão, fizeram aquele mesmo discurso, aquele mesmo mimimi de sempre. trouxeram aqui a narrativa da defesa da mulher negra, favelada, vitimizada, pobre. Todos nós sabemos, e aqui não tem ninguém que se oponha a essa defesa. Aqui não tem ninguém que se oponha à defesa e à luta do direito das mulheres. Aqui não tem ninguém que desrespeite os direitos das mulheres, muito ao contrário, o nosso convívio é harmonioso, todos nós sabemos da importância dessa luta, desse trabalho. Agora, o tempo inteiro tentam dividir o Brasil, tentam dividir nossa sociedade, tentam dividir este parlamento. A deputada que eu estou desmascarando nesse momento, que é a deputada Renata Souza, do PSOL, ela se arvorou de transformar a sessão num palanque, para não dizer que transformou a sessão num circo. Ela impôs a sua narrativa mais uma vez, se vitimizando, dizendo que foi ofendida, afrontada. Ela me intimidou, dizendo que ia me processar, que ia me denunciar no conselho de ética dessa casa, quando, na verdade, quem o fará sou eu. A deputada Renata Souza me acusou de covarde, disse que eu pratico violência doméstica, o que é um absurdo. Deputada Tia Ju, meu pai morreu, eu tinha 17 anos de idade. A minha mãe, que morreu ano passado, ela levou a minha família, empreendeu nesse estado, formou os filhos, tanto eu quanto o meu irmão, médico, neurocirurgião, hoje vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui criado por uma mãe que foi pai ao mesmo tempo. Eu tenho uma filha mulher, eu sou casado, eu defendo o direito de todas as mulheres serem e atuarem onde elas bem entenderem. Aliás, foi essa formação que eu tive. Foi essa formação que me ensinou a valorizar a mulher, porque o exemplo vem de casa. Ora, eu não posso admitir que a deputada Renata Souza tente impor uma narrativa falaciosa, mentirosa, hipócrita contra a sociedade e contra o meu mandato, contra a minha pessoa. O que eu falei de forma muito clara e objetiva foi o seguinte, deputada Tia Ju, eu não posso admitir que numa tarde onde se estão discutindo projetos em prol das mulheres, que esta mesma deputada vem à tribuna fazendo o seu mimimi de sempre, querendo separar a sociedade e esqueça de mencionar, por exemplo, o que está rolando e sendo noticiado por aí que eu trouxe a colação nesta tarde. Ou seja, vou falar de forma objetiva. O deputado Marcelo Freixo, seu ex-correligionário, e sua família, lucraram milhões, eu disse milhões de dólares, vendendo, monetizando, capitalizando e, mais uma vez, sapateando na memória, na alma, no cadáver de Marielle Franco. Eu me referi à deputada Renata Souza porque ela, nesta casa, é a que mais conviveu com a vereadora Marielle Franco. Portanto, me causa absoluta perplexidade o silêncio por parte da deputada Renata Souza com acusações que estão sendo veiculadas nos diferentes canais e que eu apenas questionei nessa casa. No entanto, a deputada Renata Souza, ela rodou, 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 fez todo o seu mimimi, todo o seu vitimismo e não respondeu à pergunta. Me acusou de ter gritado, de ter praticado algo que ela classificou como violência parlamentar, violência feminicídio político, algo do tipo, um absurdo do tipo. Que eu refuto também. Me acusou de aos berros ter afrontado, o que é uma mentira. E agora eu falo bem baixinho, presidente. Deputada Renata Souza responde à pergunta. O deputado Marcelo Freixo, de fato, lucrou milhões de dólares vendendo a memória da vereadora Marielle Franco? Vossa Excelência participou dessa transação, dessa negociata. Vossa Excelência também levou um capilé por vender a memória da vereadora Marielle Franco. A resposta não veio, deputada Tia Ju. Ela gritou, fez todo o enredo que queria fazer aqui e foi embora. E sequer teve a hombridade de ficar para responder a pergunta. Mais uma vez, eu faço, deputada Renata Souza. Em primeiro lugar, a família do deputado Marcelo Freixo efetivamente vendeu à memória, às confidências, à intimidade da vereadora Marielle para um grande veículo de comunicação, para que produza uma minissérie, uma série, um documentário, seja lá o que for. Essa é a primeira pergunta. Vossa Excelência tem conhecimento se o deputado Marcelo Freixo, seu ex-correligionário, que fugiu, abandonou, traiu o seu partido, ele vendeu a história de Marielle Franco em troca de milhões de dólares? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Vossa Excelência ou alguém da bancada do PSOL faturou com essa negociata? Vossa Excelência levou algum capilé, algum dinheiro, vendendo a memória da Marielle Franco? A outra pergunta, deputada Tia Ju, deputada Renata Souza, por que Vossa Excelência, que se diz defensora dos marginalizados, dos excluídos, dos negros, que moram nas favelas, Vossa Excelência se calou quando a atual esposa do deputado Marcelo Freixo, eu me refiro à atual, porque não é aquela que foi casada com ele, fez acusações contra ele, e hoje está nomeada na Prefeitura do Rio de Janeiro. Não me refiro a essa, não. Eu me refiro à atual, que participou, que conduziu, em nome da família, desta negociação que lhes rendeu, parece, milhões de dólares. Eu quero a verdade. Quando essa esposa do deputado Marcelo Freixo afirma que no Brasil nós não temos Spike Lee, um cineasta americano, negro, se referindo ao fato de que esta produção cinematográfica será produzida por profissionais, cineastas, produtores brancos, tais quais Marcelo Freixo e sua esposa. Ou seja, não há na Maré que Vossa Excelência tanto defende, não há nenhum jovem excluído da periferia que faça cinema, não há nenhum jovem que se capacitou para o mercado de trabalho e pode expor a sua veia artística, a sua veia profissional, a sua excelência na produção de um documentário, de um filme. Por que escolher um cineasta, um produtor branco? Vossa Excelência se calou mais uma vez. Ora, não é Vossa Excelência que defende os negros? Então fica aqui revelada, deputada Tiaju, toda a hipocrisia, toda a mentira, toda a arrogância que vem por parte destes do PSOL e mais especificamente da deputada Renata Souza, haja vista que os demais membros do PSOL sequer se manifestaram na tarde de hoje. Então fica aqui o desafio, a minha inquietação a esta pergunta, silenciada. Amanhã no plenário, Vossa Excelência vai fazer outro show e não vai responder a minha pergunta? Deputado Marcelo Freixo e sua família levou milhões de dólares para vender a alma, a história, o cadáver de Marielle Franco? Vossa Excelência levou alguma bufunfa, algum capilé nessa negociação? Em caso positivo, a família do motorista Anderson vai receber alguma coisa? O dinheiro será revertido em projetos sociais nas áreas de exclusão? Me parece que não. Há rumores, inclusive, que parte dessa bolada milionária foi utilizada para comprar uma lindíssima propriedade na Bahia, no litoral, na praia, para ele ficar lá refastelado, tal qual fazia no Copacabana Palace. Ora, senhora presidente, são inquietações de minha parte, isso está rolando por aí, está sendo veiculado na imprensa, e eu exijo de Vossa Excelência uma resposta, se é que terá coragem de fazê-lo, ou vamos ver se vai arrumar um outro show amanhã, mas não vai me intimidar, porque quem vai tomar as medidas legais contra as acusações levianas que Vossa Excelência fez contra mim, serei eu, vou representar contra o seu mandato, perceba bem, eu falei mandato com O, não essa aberração ao nosso vernáculo que Vossa Excelência insiste em fazer, chamando o seu mandato de mandata, eu vou representar contra o seu mandato, e farei isso ainda hoje, e eu exijo a resposta que não foi dada, quanto custa o cadáver de Marielle Franco? Quem lucra ou lucrou com a morte de Marielle Franco? Vossa Excelência participou dessa negociata? Chega de hipocrisia, chega de querer dividir, chega de querer nos impor essa narrativa que só divide e não edifica absolutamente nada, as mulheres têm direito de estarem onde bem entenderem, nós parlamentares temos a obrigação de discutirmos medidas como proposta por Vossa Excelência, medidas que edifiquem, que coloquem a mulher no lugar necessário, no lugar onde ela bem entender, no mercado de trabalho, que valorize as pessoas e a gente possa reedificar o Rio de Janeiro nesse momento tão triste, pós-pandemia, e que tenho certeza que o Rio de Janeiro vai conseguir superar. Quero terminar dizendo, o PSOL é tão horroroso e tão nefasto que nem o Marcelo Freixo o aguentou. Muito obrigado, deputada Tia Jú. Próximo, oradora escrita, a nobre deputada Célia Jordão. Nossa Excelência dispõe 10 minutos no tempo regimental. Nobre deputada Tia Jú, que ora preside esse expediente final, senhores e senhoras deputadas que ainda acompanham esta sessão, aqueles que também nos acompanham pela TV Alerje. Eu subo essa tribuna, Tia Jú, primeiramente para parabenizá-la pelo seu projeto de lei de número 39.01, em que, gentilmente, V. Exª concedeu a coautoria não só a mim, como também às demais parlamentares desta casa. Agradecer também pela gentileza sua e do deputado Márcio Pacheco, relator da matéria, que acatou a emenda que fiz ao seu projeto no intuito de contribuir, porque seria necessário o encaminhamento dessas mulheres vítimas de violência através dos equipamentos da assistência social, que fazem o acolhimento a elas neste momento. e o tema da violência contra a mulher ele é sempre um tema suprapartidário, é um tema importantíssimo que nós estejamos sempre debatendo. Nós, mulheres, no parlamento, é importantíssimo que a nossa representatividade ela cresça ainda mais, porque por mais que nós possamos presenciar parlamentares homens sensíveis à nossa causa em sua fala e em seus projetos, mas nós não podemos entender que por mais sensíveis que eles sejam eles possam sentir e falar por nós. Então, essa causa da participação da mulher na política e o crescimento da nossa representatividade é fundamental, é preciso que as mulheres entendam a importância da nossa fala e da nossa voz no parlamento para que projetos como esse que foi apresentado por vossa excelência e que trata sobre a prioridade da inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar nos programas de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, somente uma mulher para ter essa sensibilidade e dizer que também apresentei um projeto de lei que vem de encontro a essa proposta que fala da formação dessa mulher e eu apresentei também um projeto de lei que diz da reserva de vagas para mulheres que são vítimas de violência nos cursos que são proporcionados pela FAETEC ou centros de formação a cargo do governo do estado porque nós sabemos que muitas das vezes as mulheres que são vítimas de violência em sua grande parte elas deixam muitas das vezes de estudar de se formar para cuidar da sua família e filhos e no momento em que ela mais precisa de retornar para o mercado de trabalho lhe carece justamente essa formação profissional então o projeto de lei 3851 está tramitando já na casa e vem de encontro com esta proposta que foi aprovada no dia de hoje então parabéns pela sua iniciativa tia Ju assim como também apresentei um projeto de lei estabelecendo o mês de março como o mês violeta mês de março violeta ele vai tratar do combate a discriminação das mulheres no mercado de trabalho o mês de março também é marcado pelo dia 8 onde nós fazemos a reflexão do que é o dia internacional da mulher onde mais de 100 mulheres foram queimadas vivas naquela fábrica nos Estados Unidos onde a ONU estabeleceu esse dia como um dia de reflexão para todas nós elas que lutaram muito pelos seus direitos trabalhistas e por isso foram penalizadas nós sabemos o quanto a nossa luta é difícil então projetos também como esse vão trazer uma vez de fala para todas nós na sociedade assim como também tive aí o prazer de pegar o seu apoiamento tia Ju assim como de demais parlamentares mulheres no projeto de lei que criou a frente parlamentar de combate a pedofilia ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é um trabalho importantíssimo porque nós vimos esse aumento da violência do abuso sexual exploração sexual contra crianças e adolescentes principalmente nesse período de pandemia onde elas precisaram ficar isoladas dentro de suas residências então isso é uma luta de todos nós de todo o parlamento de toda a sociedade a garantia e a proteção dos direitos daqueles que não tem voz que são as nossas crianças e os nossos adolescentes que são vulneráveis parabenizar também aqui a deputada Dani Monteiro e empenhar toda a minha solidariedade pela perda do seu pai hoje também foi aprovado um importante projeto de lei da autoria da deputada Dani e que muito gentilmente também nos concedeu a coautoria que foi a distribuição de absorventes femininos nas escolas públicas do nosso estado do Rio de Janeiro um importante projeto um ganho em qualidade para todas nós mulheres porque é uma preocupação eu acho que nós não é nós mulheres temos essa sensibilidade vimos também aqui nessa tarde uma importante fala da deputada Alana em que é também através do seu projeto criou o Agosto Lilás que fala também não é da questão do combate à violência contra a mulher falou também a respeito do aluguel social nós que fomos secretárias de assistência social tia julgo nós sabemos nós sabemos da importância deste benefício às mulheres no meu município eu implantei enquanto secretária de assistência social o aluguel social as mulheres que são vítimas de violência e nós sabemos o quanto é importância eu quero crer que o governador do estado esteja sem sombra de dúvidas através da secretaria de desenvolvimento social elaborando estudos para que possa de uma maneira mais adequada implantar efetivamente esse benefício então me somo aqui a voz da deputada Alana que foi autora desse projeto como apoiadora deste da concessão do aluguel social para que isso possa não só ser aqui concedido na capital mas que o estado ele também possa cofinanciar os seus 92 municípios neste projeto porque nós sabemos que a violência doméstica ela existe ela cresceu e nós temos como por obrigação enquanto agentes públicos de implantar cada vez mais projetos na proteção dessas mulheres porque quando a violência doméstica ela se instala tia Ju ela não afeta somente a mulher mas ela afeta toda a família então é fundamental que nós possamos acolher essas pessoas adequadamente dando-lhes assim qualidade de vida e a deputada Rejane também apresentou aqui um projeto de lei importante em que fala justamente de um grupo de reflexão para esses homens a violência ela é um tema que ela tem que ser tratada de maneira intersetorial ela é também um caso de saúde pública nós precisamos que a nossa rede de saúde comece a tratar os casos de violência como problemas de saúde pública porque não é possível esse crescimento de violência sem que nós possamos enfrentá-la não apenas com projetos sociais não apenas como uma questão de segurança mas também de saúde pública as pessoas estão adoecendo e a violência é um reflexo disso do adoecimento das pessoas então eram essas as minhas palavras nessa tarde Tia Ju é sempre muito feliz por vê-la aqui conduzindo muitas das vezes o expediente inicial assim como o expediente final agradecendo aqui pelo momento desse desse bate-papo também com vossa excelência e com todos aqueles que nos assistem e me despedir e desejar a todos um bom retorno para as suas casas e um bom descanso até amanhã Obrigada deputada Célia pela citação da minha pessoa pela deferência não havendo mais oradores inscritos e esgotado o tempo regimental a presidência declara encerrada a presente sessão Tchau